Marilene, eu faço parte do Secretariado Arqueodiocesano da Pastoral do Dízimo. Hoje o programa Somos Comunidade está na paróquia São Sebastião, na comunidade Vila Régia, no bairro Betânia. Agora vamos conversar com o Gleides, que faz parte da Pastoral do Dízimo. Gleides, qual o principal papel da Pastoral do Dízimo? O papel principal e o mais importante da Pastoral do Dízimo é cuidar das pessoas, fazer com que cada pessoa se sinta parte da igreja. E isso para nós é a missão mais importante e um desafio, sobretudo nesses tempos de pandemia, que pede da gente um isolamento e um pouco menos de contato físico. Mas ainda assim, nós queremos fazer com que cada paroquiano se sinta parte da igreja, da nossa grande família, que é a comunidade. E fazendo parte da igreja, a igreja vá de encontro às necessidades de cada um, na sua particularidade e na sua coletividade. Gleides, qual as modalidades de entrega do Dízimo aqui na sua paróquia? Hoje, em nossa paróquia, os dizimistas têm a possibilidade de devolver para Deus aquilo que de Deus receberam, de algumas formas. Ele pode ir pessoalmente na secretaria paroquial. Nós temos o ministro do Dízimo, que vai nas casas, para aqueles que não conseguem vir à secretaria. Nós temos a possibilidade do envelope, que é entregue ao final de cada missa. E temos também o Dízimo Mirim, que as crianças entregam na missa das 9h30 do domingo, que é uma missa especialmente para as crianças. E agora, com a necessidade que temos devido à pandemia, temos também a possibilidade da transferência ou do PIX. Como percebemos, o Dízimo tem várias formas de entrega. E uma delas será destacada no depoimento a seguir. A nossa paróquia tem várias modalidades de recolhimento do Dízimo. E uma delas é através dos ministros do Dízimo, dos setores, onde o próprio ministro responsável vai até a casa dos dizimistas listados para fazer este recolhimento mensal. E, algum tempo atrás, eu me tornei dizimista, há mais de 23 anos, mais ou menos, me tornei dizimista. E senti muito feliz em estar fazendo essa devolução de parte daquilo que Deus me concede através do meu trabalho. Diante disso, das situações onde se encontram ministros que, às vezes, dependem, independem da sua vontade e deixam de ser esses dizimistas que vão até a casa para fazer este recolhimento, eu me tornei ministro do Dízimo. Então, passei aí na casa das pessoas para fazer este recolhimento. Diante disso, eu senti a felicidade de cada dizimista que tem quando ele está fazendo a sua doação. Muitas vezes, até, eles me convidam, me telefonam para ir buscar a sua oferta. E lá, tomamos um café, partilhamos a nossa vida, conversamos um pouco, então sentimos como família. Então, é uma satisfação muito grande que eu percebo em cada dizimista estar doando com amor aquilo que Deus provê para cada um deles. Na comunidade, os dizimistas têm um papel importante no projeto de evangelização. Suas ações são responsáveis pela evangelização na paróquia, como também em outras instâncias da arquidiocese. Trago para vocês o depoimento de dois dizimistas da paróquia. Meu nome é Greziele, eu tenho 10 anos, faço parte da infância e adolescência missionária, sou da catequese e sou coroinha. Bom, meus pais sempre foram, no caso, muito ativos à igreja. E eu segui os passos deles, né? Eles me incentivaram a também ser bastante ativa na igreja. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nisso é o dizimismo. Inclusive, na catequese, a minha catequista já ensinou para nós que você não precisa ser adulto, você não precisa ser crescido para ser um dizimista. Você pode muito bem ser uma dizimista menin ou um dizimista menin, tanto faz, como eu. Eu sou e sou apaixonada. E mais uma coisa, bom, vamos supor que o papai, a mamãe, a titia, o avô, a vovó, tanto faz, te deu 20 reais. Mas aí você está lá bem afim de comer sorvete, chocolate. Aí, ao invés de você gastar tudo com... tudo, tipo, para você, você pode muito bem pegar esse seu dinheiro, comprar o sorvete, o chocolate que você queria. Nisso, vamos supor que deu 15 reais. Tá bom, com esses 5 reais que sobraram, você pode fazer o dizimismo. E o dizimismo, você tem que fazer com amor. Não precisa ser obrigada a fazer amor, porque se você não fazer com amor, essa coisa não tem sentido. Se você não fazer amor, o dizimismo não tem sentido. Entendeu? E é isso que eu sinto o que é o dizimismo. Eu vou fazer uma oração com vocês, vocês topam? Senhor Jesus, neste Domingo do Dízimo, eu te entrego o fruto de minhas renúncias. Senhor, usa a minha partilha para tocar os corações de muitas pessoas, para cuidar de nossa igreja e para ajudar os mais pobres. Amém. Gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência de ser dizimista. Há 18 anos atrás, fui tocada pelo Espírito Santo de Deus a contribuir com a igreja a ser dizimista. E naquele momento, fez exatamente o período também que eu estou na empresa que trabalho, 18 anos. E ali eu comecei essa nova, essa jornada, que é uma experiência, a minha experiência, né, que estou passando para vocês, uma experiência muito abençoada. Ser dizimista é ajudar outras pessoas. Quando eu ajudo, passo o dizimo para a igreja, consequentemente, estamos ajudando outras pessoas. Pessoas, pessoas as quais muitas vezes nem conhecemos, mas que a gente pode tocar o coração delas e ajudar através da igreja. Então, a experiência de ser dizimista é uma experiência que eu amo de coração. Porque Deus nos dá, a mim e a minha família, tantas bênçãos. E não é sobre o tanto que você ganha, se você ganha muito ou pouco. É simplesmente tirar de coração, ter essa experiência de coração e devolver à igreja aquilo que Deus nos dá tanto. E uma outra coisa também, que é algo que é muito tocante nesse momento também. A mão que está aberta a ajudar é a mão que está aberta a receber. Então, Deus é maravilhoso, são muitas bênçãos. Então, eu convido, vamos, essa questão da experiência, eu convido você a fazer essa experiência também. Neste tempo de pandemia, em resposta ao trabalho da Pastoral do Dízimo, os dizimistas atenderam a necessidade da paróquia e dos irmãos mais necessitados, conforme testemunho do Padre Luiz Carlos. A escolha fiel de partilha dos dizimistas é muito importante para a vida da comunidade de fé, para a nossa paróquia, porque permite, além de sustentar as despesas da vida cotidiana, da evangelização, da nossa missionariedade, permite que a paróquia possa sustentar também toda a promoção humana, que graças a Deus, embora esse momento difícil que o mundo inteiro está vivendo, estamos continuando a manter e levar para frente. É um estar perto, aproximar-se daquele homem, daquela mulher, daquela criança, daquele idoso. Caído hoje, nós somos, como igreja, o bom samaritano que se aproxima e está perto. Lembro com muito, com o coração cheio, assim, de gratidão, O ano passado, no 2020, durante as enchentes, duas nossas comunidades foram muito atingidas, porque estão ao longo o rio Arrudas. Interessante e profundo, nosso conselho refletiu e pensou, 50% do nosso dizimo será dedicado para sustentar e ajudar, apoiar essas famílias em dificuldade. E é interessante que, mesmo com a chegada da pandemia, com a caída muito drástica das entradas, esta escolha permaneceu. Graças à campanha de solidariedade, muitos kits de higiene, muitas cestas básicas estão chegando, nós já conseguimos alcançar, apoiar e sustentar mais de 500 famílias do nosso território, graças à partilha de cada um. E, com a partilha do dizimo, com a devolução fiel de cada dizimista, nós conseguimos pagar o aluguel, comprar o remédio, o gás de tantas famílias. Mês passado, uma família, ficamos sabendo que uma família estava vendendo uma máquina de costura industrial, porque tinham que fazer o exame de uma netinha, um exame de vista muito caro. O conselho refletiu e disse, essa máquina de costura é o sustento desta família. Então, a paróquia tem que ajudar. Graças a esse amor, essa capacidade de aproximar-se, de cuidar do outro, nesses dias, a paróquia teve a possibilidade de completar o que faltava para pagar esse exame. No meu coração tem uma imagem e uma verdade que me ilumina muito, ou seja, o dizimo é uma ação, é uma escolha concreta do ser e pertencer a uma família de fé, a nossa família eclesial. Em nome de toda a paróquia, quero agradecer a cada um de vocês, que fielmente escolhe, embora as dificuldades pessoais, de ser fiel nessa devolução, nessa partilha econômica, que desça sobre cada um de vocês, das suas famílias, a luz, a força e a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dízimo, uma contribuição motivada pela fé e gratidão a Deus. Se você deseja saber mais, procura a Pastoral do Dízimo da sua paróquia.